Música Cheguemos viu? Boa noite, noite boa pra todo mundo que tá me vendo aí Cheiro no coração, vamos embora, segundou, mentira, teçou já Amanhã já é quarta-feira com a graça de Jesus, tá chegando Natal Cadê a ceia? Vai convidar o Nicolás Lima pra ir pra ir? Convide, convide logo, vai, pare de graça Entendeu? Pare de graça, porque tem que começar a ter realmente, sei lá Algumas coisas pra chamar Nicolás Lima aqui pra ir aí, né? Mas enquanto isso, enquanto Natal não chega, Ano Novo também Eita, que época boa, época que todo mundo se empanzina de tanto comer Mas vamos embora, ó O esporte, mais um dia aí, fraquinho, fraquinho de negociações, né? Fraquinho, fraquinho de anúncios, quer dizer, não teve um A gente teve, sim, a negociação quase que por encerrada já Do Kaique França, vai vir pro esporte, rescindiu, assinou o contrato de rescisão com a Ponte Preta Deve ser oficializado nos próximos dias no esporte, não vou dizer que é amanhã Porque no esporte tudo é muito complicadinho pra ser realmente oficializado Mas, né? Deve ser o novo goleiro do esporte E eu diria, um, dois E é esse vídeo que eu vim trazer aqui Tu não é besta que eu tô ligado? Tá me vendo aqui esperando falar? Tu viste aí o título, né? A nossa thumb aí Sobre o outro goleiro que vai vir pro esporte O Ricardo Drubisky, gente Só pra gente contextualizar Ontem, no fórum esportivo Ele disse que o esporte traria dois goleiros Eu sei que tu acredita em mim Eu tenho certeza que tu acredita em mim Mas, nada melhor do que a gente Meio que entender bem O que o Ricardo Drubisky falou Será que ele falou dois goleiros? Tu tá enganado, Nicolas Porque já tem o Jordan renovando Kaique França Aí vai ter que emprestar o Denival Oh, meu Deus, não acredito muito não Você vai acreditar agora Olha o que o Ricardo Drubisky falou ontem no fórum esportivo Estejam certos que a gente tem atletas Plenamente capazes de exercer essa função Saber aqui do Ricardo Drubisky Sobre goleiro É claro que o Ricardo não vai dizer Quem é ainda o goleiro que o esporte tá atrás Mas, qual o perfil que vocês têm procurado no mercado? Que características de goleiro o esporte tem buscado aí? Porque foi um problema que o próprio esporte já reconheceu Nos últimos anos Não tô nem dizendo que os goleiros que o esporte trouxe Não tinham condição de estar no esporte Tinham currículo, enfim Mas, é a questão da liga De se dar bem num clube e não dar bem no outro No esporte não se deram bem Que perfil o esporte procura agora? Pois é Eu acho que é isso mesmo O esporte tem a história de dois grandes goleiros Que passaram recentemente Um que fez Um que fez história mesmo Que deixou um legado muito grande Que foi o Magrão E tem o O Maílson também Então foram goleiros que deixaram Uma marca muito grande O Danilo Fernandes também passou uma época Um período mais curto do que os outros dois Mas também deixou um legado importante Então, assim, é aquilo, né? Tudo que vem depois disso Há muita dificuldade Há uma pressão até maior, né? Então, assim, o que nós estamos à busca É de realmente goleiros assim Que tenham o tamanho do esporte, né? Que tenham a envergadura que o esporte pede, né? Então, eu não quero entrar em muitos detalhes Que eu até como treinador Eu sempre respeitei muito o trabalho dos especialistas, né? Que são os treinadores de goleiros Mas, sem dúvida nenhuma Nós estamos numa prateleira muito alta de busca De goleiros Para poder vestir a camisa do esporte Então, nós vamos trazer dois goleiros, né? E a gente vai ter goleiros que realmente representem bem A nossa equipe, o nosso clube E o nosso estado Então, nós vamos fazer isso É assim, entrar em muito detalhe E goleiro é quase O Léo pode também concordar com isso, né? Mas o goleiro é quase que uma especialidade diferente, né? Você tem ali onze jogadores Dez, nos onze jogadores Você tem dez que jogam com os pés E outro, né? Que é um treinamento diferente É perfil de atleta diferente Físico, técnico, tático Enfim Habilidades diferentes, né? Agora com a lei Com a lei, com a lei Então tá aí dito o que o Ricardo Durubes que falou No Fórum Esportivo Leonardo Boris Agora como setorista do Esporte Clube do Recife Ele informou Agora em pouco também na Rádio Jornal Que o próximo goleiro que vai fechar com os portos A gente já tem em Kaique França Que deve ser oficializado nos próximos dias A gente tem em Jordan Que renovou o contrato E um terceiro goleiro Que inclusive pode ser primeiro Porque a indicação de Mariano Sosso É um goleiro argentino Indicação de Mariano Sosso Técnico Que chegou hoje A capital pernambucana Junto com dois auxiliares Preparador de goleiros e preparador físico Chegam pra pré-temporada No próximo dia vinte e sete Há oito dias, né? Estamos há oito dias Do começo de dois mil e vinte e quatro Oficialmente pro esporte Mas nesse momento O esporte ainda negocia Com outro goleiro Um goleiro argentino A pedido De Mariano Sosso Pra chegar no Esporte Clube do Recife Indicação Setinha Dedinho nela De Mariano Sosso Segundo informações Obviamente De Leonardo Boris Repórter Comentarista Assim dos mais renomados Que a gente tem aqui em Pernambuco Muito respeitado Diga-se de passagem Cara muito bem informado E ele trouxe essa informação Também Na Rádio Jornal Ele volta pra Rádio Jornal Era da Rádio Jornal Saiu pra CBN Volta agora pra Rádio Jornal Assim é icônico Assim é muito 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 Gente boa de verdade Mas é um profissional de gabarito Bem alto Ele trouxe essa informação Informação que o Berdan Torres Lá no Twitter Ele colocou Trouxe essa informação Até porque o Leonardo Boris Não tem redes sociais Ele falou pra Na Rádio E na Rádio O Berdan Torres Colocou pro Twitter Então gente Um novo goleiro Deve estar chegando no Esporte Aí nos próximos dias É um argentino Um goleiro por indicação De Mariano Sosso O Esporte traz Kaique França também Que não é Um salário tão baixo Mas o Esporte Mas o Esporte agora Se preenche De goleiros Mais Minimamente confiantes Se esse goleiro Que vem a pedido De Mariano Sosso Eu acredito Que largue um pouquinho Na frente Pra ser titular Ou não Chega pra cá Vamos conversar um pouquinho Porque assim cara Assim Se eu tô contratando Kaique França Eu imagino que É pra ser titular Agora Já tem o Jordan Que terminou a temporada E dos três goleiros Dos três goleiros Que a gente teve esse ano Ele foi o que a gente tem Mais assim Afinco de dizer Não pode deixar Que ele pode realmente Ser importante Nos próximos anos Mas o goleiro A gente indo Vindo aí A pedido de Mariano Sosso Cairo pra terra Qualquer Assim Chegada Com status De titularíssimo De Kaique França Porque É um jogador Que o técnico Não conhece Mas é um jogador Que a diretoria Fez questão de trazer Se realmente For confirmada A negociação De Kaique França Chegando Esse novo goleiro Argentino Por indicação De Mariano Pô Vou ficar curioso Pra ver aí A informação Obviamente Creditada Com seus créditos Por Leonardo Boris Que acabou de falar Na rádio jornal também A gente aguarda Pra ver as cenas De próximos capítulos Aí Em relação a Um novo goleiro do esporte Esse nome deve sair Nos próximos dias O Leonardo Boris Ele fala Obviamente E o esporte Gente Ainda busca De 8 a 10 Contratações Fora Os que já foram anunciados Contando com o Zé Roberto A gente pode colocar De 7 a 8 Contratações Obviamente Que o esporte Tem Algumas ressalvas Mas o Ricardo Mas o Ricardo Durubes Que também Nessa entrevista Que vocês viram Agora Que eu coloquei Aqui pra vocês Ele disse Que o esporte Já está em fase Final De negociações Detalhes Burocráticos Assinadores de Contrato Pra ir anunciando Até agora Três reforços Oficializados Começou Assinadores Pra trazer Pra vocês Porque eu digo Aqui tu não perde Nada E não vai perder Ó A manja é quarta-feira Tá chegando Natal Mas é semana Suada de estresse Também Com contratações A gente já trouxe aqui Informação do Pablo Diego Que outro jogador Que o esporte Negocia também A sua contratação Pela Ponte Preta Agora sim É diferente que o Caio França Recebi o contrato lá O Pablo Diego Só tem contrato Até o fim desse ano Com a Ponte Preta Só que A situação do Pablo Diego Só pra recapitular pra vocês É um jogador Que tem uma Uma autorização Pra negociar Até o Natal Com alguns clubes Do exterior Se não negociar Deve acertar A sua venda pro esporte Agora eu vou dizer O esporte se prestar Ficar esperando O Pablo Diego Não que não Vamos esperar Que o bichinho Quer negociar Com o exterior Sabe Aí a gente Não, não, não Não Aí não é o caminho não Tem jogadores também Ali do nível dele Que podem vir agora É só ligar Negociar Contratar E isso é uma coisa Que dá pra gente Realmente ter essa noção Agora não dá Pra gente ficar o tempo todo Ah Vamos lá Pablo Diego Eu te espero até Natal Não sei o que Não, não, não Se tiver realmente Com as negociações avançadas Que não é o caso Porque o Lucas Rosafa Trouxe essa informação Também Junto agora Do Daniel Leal E também O Globo Esporte Ontem O Globo Esporte Trouxe a informação De que O Pablo Diego Tem autorização Pra negociar Com alguns clubes Do exterior Se não negociar Vem pro Esporte Tá Mas o que o Esporte Não perca tempo Achando que tá ótimo Né Ah não Mas vamos esperar Porque vale a pena Não vale a pena Porque eu já disse aqui Repito Não é jogador Pra ser titular no Esporte É jogador Pra ser opção Tá E aí eu quero Eu tô muito curioso Pra ver Desses oito reforços Que o Esporte Ainda vai trazer Oito a nove reforços Não é colocar oito Porque colocar nove O cara fica na expectativa Traz cinco Oito reforços Que o Esporte vai trazer Quem serão os titulares Porque eu não quero Entender aqui Hoje Não quero acreditar De que Pablo Diego Os caras estão trazendo Pra ser um puta titular Não pode ser Tá Mas aguardemos Porque daqui a pouquinho Pode ter uma informação nova E a gente tá aqui Não fica de fora Deixa o like Te inscreve Comenta E aciona O sininho das notificações Donato Ajuda Ajuda o nosso canal O canal é meu O canal é teu É nosso Aqui é tua casa Pode saber disso E aí Tá bom A bichinha Tá chegando ano novo Vai gastar Que eu tô ligado Vai gastar Que eu tô ligado Cheiro no coração Tamo juntão Muito obrigado Por tudo que você Vem fazendo aqui No nosso canal Daqui a pouco A gente volta Tem mais vídeos Mas é isso Assiona o sininho aqui Pra tu não perder Nenhum vídeo Quando chegar Tô aqui de olho Em tudo Com essa lá Essa lá Lapa do menino Oi de limão Oi de bomba Oi de fusca Imagina melhor Porque é o repórter Do olho grande Que fica de olho Nas notícias Pra te trazer Pois é Tamo junto Eu tô ligado